A Adidas exagerou nesse tênis aqui Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Ultra Boost 21 Esse tênis aqui Eu já tinha até gravado um Corrida no Ar News logo após a Adidas ter anunciado o Ultra 21 E a minha crítica ao modelo foi o fato da marca dizer que queria voltar a focar nos corredores E deixar o tênis mais pesado a colocar mais boost nele A Adidas mandou o tênis pra mim e corri com ele e eu mantenho a minha crítica O tênis é muito pesado, né? Claro que nem tudo é negativo no Ultra 21 Mas o peso tem um peso muito significativo pra mim e pra muitos corredores O visual deu uma boa mudada E agora 75% do tecido cabedal é feito em Prime Blue Feito de fios de material reciclado Muito bacana E uma coisa permanece inalterada no tênis Ele continua super confortável Antes de continuar, se você gostar desse vídeo Deixa o seu like aí se você gostar do que a gente faz por aqui E se os nossos vídeos te ajudaram de alguma maneira Por favor, se inscreva no canal que isso ajuda o trampo da gente aqui Valeu! Vamos aos detalhes Olha, ele tem um drop de 10 milímetros, né? Então são 30 milímetros e meio atrás 20 milímetros e meio na frente A altura do solado é algo que realmente salta os olhos, né? Eles aumentaram a quantidade de boost em 6% E é por isso que ele está mais altão assim Eu vou falar sobre o peso dele daqui a pouco Aguenta, tá? Ele é flexível, Sérgio? Não! Não, não é nada flexível Não é porque tem uma placa de carbono aqui, não É porque tem muito boost e por causa da nova placa de estabilidade Assim, deixou ele um pouco mais... A forma do tênis não é exatamente larga Mas o fato do tecido ser elástico é meio que deixa os dedos bem à vontade dentro do tênis Agora, falando em deixar os dedos bem à vontade O ajuste é muito bom porque o cabedal abraça bem o pé Na verdade, você praticamente não precisa amarrar o tênis Porque o cabedal é tipo uma meia É extremamente confortável O amortecimento é feito em 100% de boost O famoso retorno de energia está aqui E com um pouco mais exagero por causa da quantidade de boost que colocaram, né? Quem gosta da franquia certamente vai adorar o vídeo O solado foi redesenhado e feito em borracha continental A parceria da Adidas nesse composto, né? Eles deram uma mexida na placa de estabilidade Ela se expande aqui para as laterais do tênis Lembrando um pouco um certo tênis de uma certa marca Eu acho que essa expansão aí da placa de estabilidade É uma das grandes responsáveis pelo 21 não ter nada de flexibilidade Eu corri 51km com esse tênis e o solado está zerado Eu achei o tênis bonito? Eu achei ele super bonito Sem dúvida, bonitão E vai agradar encher os sneakerheads fãs do Ultra Boost Mesmo com a marca reafirmando o compromisso de entregar um tênis focado em corrida Agora vamos falar sobre o peso O problema é que o boost, que é um composto termoplástico, é pesado Então, quanto mais boost você coloca no tênis, mais pesado ele fica O Ultra Boost anterior, número 42, que é o que eu uso Pesava 335 gramas E esse aqui, colocaram 6% a mais de boost e outras coisas Ele foi para 375 gramas Tipo, 40 gramas a mais Mas Sérgio, 40 gramas a mais não é nada Até seria se você considerasse o modelo anterior leve Porque 335 gramas já é um tênis pesado 375 gramas é quase um tijolo para mim, mano Ele só perde em peso para esse tênis aqui O Mizulubu Baloo Enerzi, que pesa 396 gramas Só que o Enerzi é mais um tênis protótipo do que um tênis de corrida de verdade Diferentemente do Ultra Boost 21, que a Adidas quer deixar claro que ele pertence à categoria de tênis de performance Quanto ele custa, Sérgio? Ele custa 999 reais Cara, se você é corredor ou corredora, por esse valor você consegue comprar tênis tão confortáveis quanto o Ultra Boost E que vão te entregar uma performance melhor e por um peso muito mais leve Porque a Adidas exagerou nisso aqui Agora, se você quer um tênis hiper confortável para o dia a dia e tem tempo O Ultra Boost é excelente para isso, você vai adorar Agora vamos às considerações finais O Ultra Boost 21 segue a linha dos modelos anteriores É um tênis extremamente confortável, de fácil ajuste e com tal retorno de energia característico dele Mas eu acho que a Adidas literalmente pesou a mão aqui O tênis ficou extremamente pesado e para mim ficou impossível correr mais do que os 51 quilômetros que eu corri com ele Não dá! Já disse em um vídeo que a grande maioria das marcas tem procurado deixar os seus tênis mais leves Adidas incluída Então não faz o menor sentido para mim a marca dizer que desenhou o tênis pensando nos corredores E deixar o tênis bem mais pesado do que a versão anterior Mas veja que a minha crítica é voltada unicamente para quem está pensando em comprar esse tênis para correr Se você quer comprar para usar na academia, para o dia a dia, ele é uma excelente opção Para correr eu diria para você esquecer Porque a própria Adidas tem modelos mais adequados para isso Você é fã da série Ultra Boost? Você pegou o 21? O que você achou? Conte aí para mim nos comentários E a gente se vê no próximo Fui!